Gente, vamos lá com mais uma questão da Banca Facete, aplicada em Belém, tá? 2024, tá? Provinha de 2024. Estamos aqui com a questão 23, inclusive, notícia de primeira mão, tá? A Banca Facete, tudo indica que será a banca que vai aplicar o concurso para a Prefeitura Municipal de Queimadas agora em 2024, tá bom? Então, fica de olho aí, em breve, mais informações sobre isso, sobre esse concurso aqui de Queimadas, tá bom? Gente, questãozinha bem bacana, ó. Isso me lembrou, quando eu aprendi a fazer as contas, de um negócio chamado de tirar a prova dos 9. Não sei se vocês lembram. Deixa eu começar aqui com um exemplo, ó. Por exemplo, imagine que a gente fizesse essa multiplicação aqui, ó. 23 vezes 45, por exemplo. 23 vezes 45. A gente procedia com 4 vezes 5, 3 vezes 5, 15, né? 4 vezes 3, 12, 1, 13. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8, 1, 9, né? Então, aqui dá 5, olha. Aqui dá 5, aqui dá 3 e aqui dá 10, tudo bem? E a gente fazia um negócio muito bacana, que era tirar a prova dos 9. Como a gente não tinha calculadora, a calculadora não era tão popularizada como é hoje em dia, a gente fazia o seguinte, ó. A gente tirava os 9 aqui, ó. 4 mais 5, 9, 9 fora, 0. A gente tirava a prova aqui também, ó. 5 é 2 mais 3 dá 5, 9 fora é o próprio 5, né? A gente multiplicava, ó. 5 vezes 0, 0. 9 fora é o próprio 0. Aí, agora, eu ia tirar a prova dos 9 aqui, ó. Eu ia fazer aqui para ver se também dava 0. Se desse 0, a conta estava certa. Se não desse 0, a conta estava errada, tá? Então, ó. 1 mais 0 mais 5 mais 4 é 9. 9 fora, 0. Então, essa conta está corretíssima, ó. Corretíssima. Vou fazer um exemplo errado para você ver que não dá certo, viu? Ó, para você ver quando está errado, a prova dos 9, ela lhe entregava, certo? Olha só. É claro que você pode errar, né? Mesmo você errando, pensando agora. Mesmo você errando, pode ser que dê, né? Sei lá, embaixo, digamos que fosse assim, ó. É 10, 0, 0, 3. E você tem 0, 0, 3. A prova dos 9 vai entender como sendo a mesma coisa, né? Tá? A prova dos 9 vai entender como sendo a mesma coisa. Mas se tiver errado, pode ser que dê essa dupla interpretação aí, ainda, certo? Vamos pegar um outro exemplo. Você tem 15 vezes 12, ó. 2 vezes 5, 11. Vai 1, tá? 2 vezes 1, 2. E 1 dá 3, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Certo? Quando você somar, dá 1, dá 8. E aqui, dá 2. Então, deu 281. Vamos tirar a prova dos 9 para ver, tá? Vamos tirar a prova dos 9 para ver o que é que acontece. Ó. 1 mais 5, 6. 1 mais 2, 3. Como não é menor do que 9, não tem 9 fora, né? 3 vezes 6, 18. 9 fora, 0. 18 é 9, é 2 vezes 9. É como é múltiplo de 9. Quando você tirar 9, 2 vezes, você zera, né? Beleza. Quando eu fizer aqui embaixo, tem que dar 0 também, pessoal. 2 mais 8, 10. 9 fora, 1. Mais 1, 2. Ou seja, exatamente quando a gente previa, deu errado, né? Como eu fiz essa conta errada, o resultado ali na prova dos 9 não batia. Tudo bem? Qual é o resultado por trás disso, pessoal? É que o resto da divisão, na verdade, é a soma dos algarismos apenas, tá? Então, aqui, você não precisa trabalhar com esses números grandes. Você vai trabalhar apenas com os restos. E os restos na divisão por 9 é simplesmente a soma dos algarismos. Depois eu posso trazer um vídeo justificando esse resultado para vocês. Tudo bem? Aí você pensa aqui, qual é... Pega esse número aqui, 2001 vezes 2002, vezes 2003, vezes 2004, mais 2005 ao quadrado. Então, como eu quero o resto na divisão por 9, eu vou trabalhar apenas com a soma dos algarismos. Tudo bem? Aqui, soma dos algarismos, 3. Então, 3 vezes 4, vezes 5, vezes 6. Mas, aqui é 7, não é colocar assim, 7 vezes 7. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando só com a soma dos algarismos. Beleza? Se você multiplicar aqui, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 7, 49. Tudo bem? Trabalha só com a soma dos algarismos. 1 mais 2, 3. E aqui é 3 também, né? E aqui, a soma dos algarismos, o 9 já pula fora, sobra só o 4, né? Sobra só o 4. 3 vezes 3 é 9. 9 fora é 0, né? 9, 9 fora é 0. 0 mais 4. E 0 mais 4, a gente sabe que é 4. Portanto, a resposta é correta. Letra D. Beleza? Então, o resto da divisão por 9, você trabalha só com a soma dos algarismos. E você resolveu essa questão muito facilmente. Porque se você for fazer essa conta aí, meu amigo, isso dá coisa absurda, né? Se fosse 1.000 vezes 1.000, já dava 1.000. 1.000.000, 1.000.000, dá 1.000.000 vezes 1.000.000, né? Depois de 2.000.000, enfim, não era uma conta para você fazer na mão. Era uma conta para você fazer nesse macete aqui da divisão por 9. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no coração e até mais.